Vai marcar a cruzada da água, hein? Olha a sujeirinha dele! Vai botar pra cantar, hein? Será? Vai mandar uma bomba? É isso mesmo? 25? Beleza. Não mata, não? Que isso? Cadê a galera pro cover? Você parou, armou a rapuca pra live, hein? Tentou brilhar, tem dois aqui à esquerda. Moraes e por enquanto do outro lado, vem o Tsunade, o Tsunade nas costas, hein? O Tsunade pegou o Elton, será que vai? O baque cai! Complicou, vai ser eliminado.